Café com açúcar ou docente? Não, eu tomo café puro. Puro? Com gosto de carvão? É que você não sabe apreciar as notas de café. Um bom café tem uma complexidade, uma sutileza, um toque de fruta e um leve amargor no final. Se eu quisesse entender de notas, eu teria feito um curso de música. A única nota que me importa é se o café vai me acordar antes do meio-dia. Um bom café nem é amargo, ele é equilibrado e tem pouca acidez. Não vai ficar amargo, porque eu coloquei açúcar nele. Se eu quiser acidez, eu chupo um limão. Por isso eu não coloco açúcar, pra sentir o sabor verdadeiro. Sabor verdadeiro? Eu coloco açúcar pra minha vida ficar mais feliz. Se eu quiser amargor, eu já tenho meus boletos, meu chefe. Um bom café nem precisa de açúcar. É igual apreciar uma obra de arte. Vocês que tomam café sem açúcar, estão sempre querendo gourmetizar as coisas. Daqui a pouco vocês vão tentar me convencer a comprar o notebook da maçã pra ficar cult na cafeteria. Você nunca vai entender qual que é o verdadeiro prazer de tomar um café de qualidade. Chega, vai. Eu não vou entrar nessa seita das testemunhas do café amargo. Você sabe que vai ter a festa do filho do Marcelo, né? E vai ter brigadeiro à vontade. Tô sabendo, mas é que eu não gosto de brigadeiro. Filho da... E vai ter brigadeiro à vontade.